Essa é uma loja pra quem sempre procura uma novidade em modo unissex, é a Solimar fica pertinho do metrô Ana Rosa aqui na Vila Mariana. Tem muita novidade pra mostrar pra você, eles tem roupas importadas. Chequinho pra quando, Cleo? Dia 7, o primeiro cheque. Ou então, em dois pagamentos pra você. Vamos lá. Tem a Crescima. Esse aqui, eu tenho blusas de lã igual a da Cleo, né? Curtinhas, tipo Spencer. Vai fazer por quanto? 19 e... 19, arredondou. Arredondou? Então tá jóia. Arredondou é melhor ainda pra gente. 19 reais pra você, tem várias cores diferentes. Olha só, essa aqui também? Essa é em Tassi. 19 também. Também. O mesmo preço. De Campos do Jordão. De Campos do Jordão, você tem males aqui. Bom presente pro maridão, hein? Vamos pra cá? Eu tenho o Cacharel, tem várias cores diferentes, acho que tem mais de 10 cores aqui. Qualquer uma delas você pode escolher por 14 reais aqui na Solimar. E as sainhas, é claro, que estão na moda. Você pode escolher, tem de lã, de flanela, tem essa aqui... Veludo. Que é um veludo amassado. Qualquer uma delas, 17 reais pra você, em duas vezes. E tem as longas também, em lã, que você pode escolher um pouquinho só mais cara. Agora as camisas, essas em seda chinesas. É um toque delicioso, né? Que tem essa camisa. Seda pura chinesa. Um bom presente também, qualquer camisa vai sair por 27 reais, estampada. Inclusive, aqui na Solimar tem várias cores diferentes. Ela é tão macia que vai escorregando. É unissex. Unissex. Vamos mostrar aqui os coletes. Esse também de Campos do Jordão, né, Cléo? Campos do Jordão. Qualquer colete vai sair pra você por 10 reais. Isso pode ser dividido em duas vezes, hein? Isso também, as e-chaps em lã, gostosa pra você esquentar bem o seu pescocinho. Qualquer e-chap você pode escolher também por 10 reais aqui na Solimar. Vale a pena você conferir em duas vezes sem juros. Ou então um chequinho pro dia 7. Promoção até quarta-feira ou fim do estoque. Nesse final de semana das 9 até? Às 22 horas. Ah, vamos ficar esticando até às 22 horas. Inclusive, é os domingos. Conselheiro Rodrigues Alves, 107 na Vila Mariana, a 50 metros do metrô Ana Rosa. Telefone daqui, Cléo. 573-7794. Então aproveite roupas unissex e roupas importadas aqui na Solimar. Tá?